Peregrine conosco pela Terra Santa e multiplique a sua experiência com a Palavra de Deus. Visitaremos os lugares onde Jesus viveu. Na Galileia, na Basílica da Multiplicação dos Pães, vamos experienciar Jesus, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, partindo os pães, entregou-os à multidão. Venha conosco, saída dia 21 de junho. Obra de Maria mais que viagens, encontros com Deus. Amém.